Só quando viaja, eu gravava de celular, de celular vinha. Menos que eu até que eu tenho. Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, a rata não vira, não vira, não vira. Vai falar da mulher, mulher é cunho ali. Vai falar da mulher, mulher é cunho. Ela tá doidinha, piripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripirip Tá bom, a gente vai parar pra você, tá? Ah, mas acho que ela veio ser gravando A 350 metros, vire à direita da rua Fiorelli-Pepsical Deu um sinal, não fará Ok Vire à direita da rua Fiorelli-Pepsical A 350 metros, vire à direita da rua Fiorelli-Pepsical Continua em 150 metros e vire à direita da rua Fiorelli-Pepsical Vire à direita da rua Fiorelli-Pepsical Vire à esquerda Vire à direita da rua Fiorelli-Pometown Música Contenha-se à esquerda para a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães A 400 metros, contenha-se à esquerda para a SP-3301 Música